Durante a agenda em Mossoró, a governadora Fátima Bezerra foi questionada sobre o apoio dela ao Senado, em virtude do lançamento da pré-candidatura de Rafael Mota na disputa. Ela foi direta e afirmou que já tem candidato, que é Carlos Eduardo, do PDT. O ex-prefeito de Natal tem sido alvo de ataques da própria esquerda que questionam este apoio. Lembrando que, para Fátima, a aliança com Carlos Eduardo tem um objetivo, conseguir boa votação na capital, onde Carlos Eduardo foi prefeito por quatro oportunidades. Esse acordo é positivo também para um ex-prefeito, que precisa de ter seu nome trabalhado no interior do Estado, onde Fátima é mais forte. Rafael Mota é estimulado por membros do próprio PT, mas principalmente pela executiva nacional do PSB, partido que preside aqui no Rio Grande do Norte. Por meio das redes sociais, por várias vezes respondeu com ironias algumas críticas que recebeu. De certo, ideologicamente, Rafael tem mais afinidade com o grupo de Fátima Bezerra, mas os aliados da governadora precisam entender que existe um acordo político sério por trás de tudo isso e que é, no mínimo, uma covardia fazer campanha velada para Mota. Selando ainda mais essa parceria política do PT com o PDT, o senador Jean Paul, que vai ser o primeiro suplente na chapa com Carlos Eduardo, recebeu o ex-prefeito em seu gabinete em Brasília. Portanto, tudo caminha para um entendimento político e não desavenças, mesmo com Rafael buscando espaços.